Eu fico pensando que esse programa deve dar um trabalho pra edição. Meu nome é Manu, Gavassi, fada sensata, um tanto complicada, eu sou fadinha renegada, do pop, uou. Mas como será que é separado isso em pastas? Será que eles colocam tipo Manu Gavassi dia tal? Ou é por assunto? Por exemplo, se eu arranjo uma briga agora com alguém, isso vai pra pasta brigas? Você é um falso do c***io. Você é? Não é que as pessoas são fofoqueiras e gostam de briga, é que é a única coisa que tem pra fazer. Eu tô com pavor de brigar com roupa de academia, por exemplo. Se for pra militar, eu quero militar bonita. Você não tem que opinar numa coisa dessa, cara. E machismo é uma coisa que já chegou metade dessa casa. Você briga e depois você sai correndo e conta sobre a briga, pra todo mundo. Isso preenche a sua agenda quase inteira. Ele vira e falou, eu acho errado isso, daquele jeitão dele, assim, contar biscoitos, a segregação, não sei o que lá. Tipo, só na respiração mesmo, só no seu corpo enchendo de ar e depois saindo todo o ar. Cheguei, BBB. Fui pro quarto branco, apertei um botão, me sujei inteira, briguei com o Victor, falei, quero você fora. Estou no Big Brother, realmente. Passa, passa, passa a energia. Passa, passa. Aí a gente chega assim, ó. Hora da palestrinha. A palestrinha voltou. Assim, independentemente do que aconteça, eu darei uma palestrinha. Independentemente, mas assim, eu gosto desse apelido. Eu também gosto. Porque eu acho que assim, ok, tudo bem, é uma característica minha. E acho legal a palestrinha, acho fofo. Super acho legal. Aí eu peguei e falei, não, não, vamos dar não sei o que, olha, é a última vez, não sei o que, não sei o que. Não. Entendeu? Eu entendo que pra você é diferente, é um outro universo, é um outro mundo. Tá entrando numa parada que não tem nada a ver, filho? Ou você se considera que você fazia parte do casal, era um trisal? Acho que fez pra piorar, né, conversar contigo. Depois a gente conversa mais amanhã, tá? Pode ser? Porque você se envolta na conversa, já. Excluída por quê? Excluída, assim, a gente percebe que as pessoas vão falar contigo. É nada, é legal. Ruim é na vida. E aqui é minha vida, velho. Vai lá, cada um fala, tá? Um sonho. Ser um autor de novelas e estudar em Harvard. E se quiser saber pra onde eu vou Aonde tem a sol É pra lá que eu vou Desce! 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 É uma coisa de filosofia, cara. Você tem que ter o benefício da dúvida, sabe? Na vida. Gabigol ficou, p***? Gabigol ficou ou não ficou, p***? Música Também sei dar carinho também, p***. E, nenê? Para, não, para. Tô quento, mano. E, nenê? Eu tô emparelado, mas eu tô muito feliz. Eu lembrei que eu gosto de dançar. Eu briguei, eu ri, eu chorei. Eu não vacilei com meus amigos. Eu não vacilei com ninguém. Se uma pessoa tá passando uma necessidade física. Pô, para de ficar mexendo no p***, cara. Bagulho esc***o, bota o sapo do bolo. Eu não resisti.